Caminhada a favor da inclusão social Organizada pela ONG Aquiles International Brasil no campus da USP no dia 20 de fevereiro, a ação foi um protesto contra o preconceito e a discriminação sofrida por uma atleta com deficiência visual que foi hostilizada por um ciclista enquanto treinava. Nós estávamos treinando, eu e minha amiga Lúcia, como já é de costume, na biologia, que é a rua Matão. E quando estávamos na metade da subida, veio um grupo de ciclistas do lado oposto, descendo, e um deles falou, era só o que faltava, cego correndo aqui. E aí ele ainda soltou um palavrão. E isso é uma tremenda falta de respeito. Lúcia, você nunca tinha visto nada parecido acontecer? Eles respeitam bastante quando eu estou com ela. Já sabem o que é a sinalização, que é a corda que eu uso para puxar. Foi surpreendente. A convivência costuma ser bem tranquila? Bem tranquila. Em qualquer lugar que eu vou com ela, eles se afastam. Nunca aconteceu isso. Léia, não dá para admitir que essas coisas continuem acontecendo nos dias de hoje, né? Não, por isso que hoje nós estamos aqui, exatamente para inibir que essas ações se repitam, porque tem espaço para todos e a pessoa com deficiência sempre vai ocupar mais espaço também. Já foi o tempo que o deficiente ficava em casa, enclausurado. É, não é só a Clélia, é todo mundo. Então, se as ruas estão aqui abertas, não é só para o ciclista ou para o corredor, é para mim que sou cadeirante, é para o corredor, é para o ciclista. O importante é a gente conviver junto e não ter essa separação e não tentar hostilizar as outras pessoas. Quanto mais gente, melhor. O objetivo da Aquiles International é estimular pessoas com qualquer tipo de deficiência a praticarem caminhadas e corridas de rua. Presente em 60 países, a ONG foi criada em 1983 por Dick Traum, o primeiro amputado a terminar a Maratona de Nova York em 1976. E a partir daí, ele, com um outro amigo dele, ele conseguiu, que era professor de educação física, se ajustar e começou a todo ano participar da Maratona de Nova York. E aí surgiu a ideia de eles criarem o Aquiles Internacional. Foi indo com o tempo, hoje eles têm aproximadamente, então, 30 anos, mais 30 anos. E com isso, eles conseguiram implementar uma série de atividades e pegar não só o amputado, mas todos os deficientes que possam participar, caminhar e correr. Porque traz um benefício para a saúde e isso é inegável. Como é que funciona a participação do guia? Você tem que se doar. Se você se doar, está tudo fácil. De manhã cedo eu vou para a prova, chego bem mais cedo, aí eu pego a pessoa com deficiência, às vezes eu já vou com ela, agora eu estou guiando uma menina que é visual também, então eu já pego ela no metrô, já levo ela comigo, e chegando lá, no caso de visual, são os olhos dela. Ela vai largar, a hora que ela largou a bengala, eu virei a bengala dela. Se eu errar, se eu não falar de um buraco, se eu não, se eu, aquilo, ela vai para o chão. Faz três anos que nós já estamos juntos, tentando incentivar o pessoal a sair do sofá de casa, né? Então aquela pessoa que muitas vezes fala, não posso, eu tenho muita dificuldade, não. O importante é você se movimentar e como a gente utiliza sempre, é incentivar as pessoas a que elas podem fazer alguma coisa diferente. O trabalho deles é sensacional, né? Você poder ajudar o próximo e estar diante de uma situação como essa, que hoje é um movimento de solidariedade, em função do que aconteceu com a nossa atleta, onde é um lugar público, né? Onde todos nós temos o direito, onde todos nós nos consideramos iguais, e o movimento é para isso, né? Em busca da solidariedade e da igualdade. Tem que ter essa união entre ciclistas, corredores, caminhantes, né? Tudo quanto é esporte. Principalmente esse ano que nós estamos no ano das Olimpíadas, e a Paralimpíadas é muito importante. E a Paralimpíadas é muito importante. E a Paralimpíadas é muito importante. E a Paralimpíadas é muito importante.